Vamos falar de coisa boa, estou deixando aqui a imagem bem grande, gente, porque, enfim, para evitar problemas aí do YouTube, dos sistemas de streaming, porque depois eu baixo essa live, aí eu subo em outros sistemas, vamos falar dos filmes do Super Mario sem o Dennis Rupert, Paulão, como é que foi isso? Foi hoje a estreia, depois eu vou mostrar também as fotos que você tirou lá no evento, mas aí, boa animação, é o Chris Pratt que faz o Mario? Correto, o Chris Pratt, o Mario e o Charlie Day como o Luigi, esse foi uma experiência bem diferente da que eu tive com o Dungeons & Dragons, e isso não é que eu vou falar mal do filme não, muito pelo contrário, eu acho que o potência, é um filme que ele tá abrindo as portas pra Nintendo retornar às telonas, e ele tá fazendo isso de um jeito que eu saí satisfeito do filme de, ok, é um filme sobre Super Mario, é um filme só sobre o jogo Super Mario Bros., você acha que é tão bom quanto o filme do Sonic? Eu não assisti os filmes do Sonic, mas eu sei que os dois filmes têm uma pegada de o mundo, nosso mundo e o mundo deles, embora o do Sonic seja aquela coisa meio bizarra de live action, de 3D, interagindo com pessoas de carne e osso como eu e você, enquanto no filme do Super Mario.